Isso, muito bem. Então, é a primeira vez que a Isabela tá me ensinando a fazer, me ensinando. Estamos aprendendo, né, Isabela? Deixa eu ver aqui. Isso, muito bom. Bela, é isso. Muito bem, filha. Dá uma apertadinha nele assim, ó, meu amor. Ó, pra ficar igual a esse aqui, tá vendo? A manteiga tem que ser pra dentro. Isso, isso. Isso, muito bem. Tem que dar uma esticada no pão quando você for enrolar ele, tá? Não, não, não. Estica. Pega e estica. É, estica um pouquinho, isso. Aí agora enrola. Isso, muito bem. Muito bem, aí a gente vai colocando aqui. Um do lado do outro aqui. Tá ótimo. Agora vamos fazer o outro. Tira as coisas aí do meio pra poder enrolar o outro. Você tem que pôr a farinha, né? Põe farinha no rolo. Isso. Muito bem. Um pouquinho só. Só pra não agarrar. Agarrou na massa, aí você põe farinha. Vira a farinha do outro lado, vira a massa do outro lado. E passa bem a farinha no rolo com a mão. E vira a massa do outro lado, meu amor. Isso. Tudo bem. É assim mesmo. Aí você vira a massa assim, ó. Ó, ó. Põe um pouco de farinha. Vira a massa assim. Passa a massa, não. Passa a farinha com a mão assim, tá? Isso, vai lá. Isso, muito bem. Isso. Isso, muito bem. Olha só os nossos rolls, nosso pãozinho, como que ficou. Ensinando a minha filha aqui, passar a manteiga. Olha aqui pra mãe. Esqueceu de amarrar os cabelos, né? É. Uau, ficou muito bom, filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.